Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Primo do Primo de Meu Pai. Eu sou formado em Direito e Ciências Contábeis e esse é um projeto de libertação financeira. Vamos juntos? Quebrar as correntes da escravidão de dívida, de contas, da escravidão financeira? Faça a sua parte também, se inscreva no canal, por favor, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, para no mínimo cinco contatos seus, tá bom? Para que o canal se fortaleça. Vamos lá, nesse vídeo trataremos de um casamento, é... Casamento é uma coisa boa, gente. Casamento é muito boa. A fonte é informando aí. Casamento do grupo Fleury com o grupo Hermes Pardini. Fusões e aquisições. Fleury e Hermes Pardini anunciam acordo para a combinação de negócios. Ações disparam. A FLRY3 e a PARD3. As companhias acreditam que a combinação das duas operações representa uma excelente oportunidade de criação de valor, destacaram o comunicado. Perdão. Para você, eu vou deixar como bônus a análise dos fundamentos da Fleury e da Hermes Pardini aqui nesse vídeo, tá? E no final, deixarei duas telas para você acessar e aprofundar, se aprofundar no estudo da educação financeira e de investimentos, tá bom? Você merece. Voltando ao texto. A Fleury e a Hermes Pardini enviaram um comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 30, informando que foi celebrado protocolo e justificação, tendo por objeto uma reorganização societária envolvendo a combinação dos negócios e das bases acionárias das duas companhias. Este é o mais novo passo da consolidação vista no setor de saúde brasileiro. Perdão. De acordo com os termos da operação, o acionista do Pardini receberá, por cada ação ordinária que detém da companhia, cerca de 1,21 ação ordinária da Fleury, mais aproximadamente R$ 2,15. O início do pregão foi marcado por leilão dos ativos e forte e alta para os papéis de ambas as empresas. Às 10h13, os ativos FLRY3 subiam 10,97% a R$ 15,63 antes de entrar em leilão, enquanto o Pard3 abriu com forte e alta e tinha ganhos de 17,86% até 10h19 antes de entrar em leilão. Já às 10h46, Fleury subia 14,46% a R$ 16,07, enquanto o Pard3 avançava 20,65% a 20,27%. As companhias acreditam que a combinação das duas operações representam uma excelente oportunidade de criação de valor, que poderá resultar em significativos ganhos aos seus acionistas. Por meio de aumento de competitividade das companhias no ambiente de transformação do setor de saúde, medicina, diagnóstica, com complementaridade geográfica e presença nacional, estrutura de capital robusta, suporte dos seus acionistas de referência e estrutura organizacional adequada, e reforço do crescimento orgânico e inorgânico. Elas estimam que a combinação dos negócios de Fleury e de Hermes Pardini gera um incremento do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, é o EBITDA, a sigla em inglês, anual da companhia, combinada entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões. Segundo as empresas, a marca Hermes Pardini, em virtude da forte reputação, qualidade e confiabilidade, será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da combinação de negócios, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, assim como expandirá o seu novo uso em novas unidades de tal marca, que venham a ser criadas por meio do seu crescimento. A implementação da operação resultará na titularidade pelo Fleury e da totalidade das ações de emissão de Hermes Pardini. No recebimento por todos os acionistas de Hermes Pardini para cada ação ordinária de emissão de uma parcela em moeda corrente nacional de cerca de R$ 2,15, corrigida por rato a dia com base na variação do CDI. Temos até um vídeo no canal sobre CDI, tá gente? Para você se aprofundar, pode procurar aí na playlist e no próprio canal, em termos gerais. A partir da data da aprovação societária de Hermes Pardini para a operação, até a data de sua consumação, e sujeito aos ajustes na forma do protocolo de justificação. Conforme aplicar, você paga em parcela única em até 15 dias, desculpe, em até 15 dias posteriores à data da consumação da operação. E 1,21, aproximadamente, ação ordinária de emissão de Fleury, sujita aos ajustes na forma prevista no protocolo de justificação. Ou seja, todos ficarão agora com a FLRY3. Ok, gente? A operação será implementada por meio das seguintes principais etapas, todas interdependentes e vinculadas entre si. A incorporação da totalidade das ações de emissão de Hermes Pardini por uma sociedade de propósito específico, cujas ações são integralmente detidas pelo Fleury, passando a Hermes Pardini a ser uma subsidiária integral da holding Fleury. O recebimento por todos os acionistas de Hermes Pardini de uma ação ordinária e uma ação preferencial resgatável da holding Fleury para cada ação de Hermes Pardini. O resgate das ações preferenciais de emissão da holding Fleury e a subsequente incorporação da holding Fleury por Fleury, com base na relação de substituição de 1,2135 ação de Fleury para cada ação da holding Fleury, com a extinção da holding Fleury e sucessão pelo Fleury em todos os seus direitos e obrigações. A transação está sujeita à obtenção de aprovações regulatórias, incluindo do órgão antitruste Conselho Administrativo e Defesa Econômica, o CAD. De acordo com o Credito Suíça, a função é positiva, a potenciais sinergias de cerca de 600 milhões por ano de reais e complementariedade geográfica. Para cada ação, titulares da Pardini receberão cerca de 1,14 reais e dinheiro e cerca de 1,21 Fleury, ações Fleury, FLR3. Implica perto de 14% de prêmio, diz o Credito Suíça. Qual a sua opinião? Você acha que gera uma sinergia? Gera valor? Eu acredito que gere muito valor, gente. O mercado também vê isso, tanto é que as altas foram significativas de ambas as ações. Coloque aí sua opinião. Você vê valor nessa operação? Agora passemos a análise dos fundamentos. A Fleury ela trabalha com exame, diagnóstico, exames, diagnósticos, só laboratórios. Tá certo, gente? aqui o site oficial da empresa, o grupo Fleury. Missão é prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e bem-estar das pessoas, com excelência, humanidade e sustentabilidade. a visão é saúde e bem-estar para a plena realização das pessoas. Valores, excelência, respeito, interdependência, solidariedade, voltado ao cliente, integridade, inovação e entusiasmo. É uma empresa de laboratórios, tá, pessoal? Vamos ao site da B3. Enquanto isso, vou deixar aqui já procurando a página da TerniSpy. O site da B3 para a gente analisar é a Fleury. Ela está no novo mercado, melhor segmento da Bolsa, mais transparente, mais exigente. Código de Negociação, você já viu. Perdão. É o FLRY3. Aqui a atividade principal, serviços médicos, medicina diagnóstica, consultoria, assessoria, curso de gestão de doenças crônicas, pesquisa e desenvolvimento, prestação de serviços. Tá vendo, gente? Classificação setorial é essa aqui. Laboratório, né, gente? Análise diagnóstica. Composição capital social, só ON, excelente, índice de governança, né, característica de governança. Pessoas físicas, mais de 200 mil pessoas, viram valor na empresa. Eu vejo também. Qual a sua opinião? Vamos ver o free float da empresa, nesse vídeo de estudo. 45, 41, muito bom. Free float, né? Ações livres para negociação. Aqui os dados contábeis, também chamados econômico-financeiros. E veremos sobre a forma de gráfico, tá? uma boa empresa, né, gente? O que vocês acham? Já vamos deixar aqui a parte. Vamos lá guardando. aqui está o site oficial, também. Aqui é a B3. Vamos aos fundamentos da Fleury. Cotação hoje, 14,04. Abaixo de 15 PL. PVP está acima, né, do valor patrimonial. Dívida em dívida de acimento de 6, muito bom. A crescimento da receita de 5 a 12,4. Bom, as margens estão boas. só a margem líquida que é baixa, né? Própria do setor. Roy, Roy, que muito bons. Dívida está um pouco alta porque ela está se expandindo, né? 1,63. Patrimônio líquido, 1,7 bilhão, milhões, aproximadamente, né? 1,7 bilhão, 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 lucro crescente, positivo, patrimônio líquido, idem, demonstrativo de resultados, aceita líquida crescente, positiva, nunca teve prejuízo em 2013 para cá, sempre pagando provento de maneira significativa, lucro crescente, muito bom, né, gente? O vestuário de cotação, cotação segue o lucro, vai crescer, agora descer um pouco, mas eu considero a minha empresa, e você? Vou deixar aqui a pardinha, logo, vamos ao site oficial da Hermes Pardini, aqui o site oficial, também da área de saúde, laboratórios, né? Aqui, há mais de 60 anos no mercado, atuamos de maneira a colocar o cliente, sejam hospitais, médicos, outros laboratórios, o paciente, sempre no centro de tudo que fazemos, tá vendo? medicina diagnóstica, muito interessante essa fusão, né, com a com a fluori. Vamos aos dados, também, novo mercado, excelente, bom índice de governança, com a medicina diagnóstica, laboratórios, posição acionária, só ordinária, muito bom, ações no mercado, mais de 16 mil pessoas, pessoas físicas, sócias, posição acionária, vamos ver, free float, bom, é bom 24 com mais oito aqui dá mais de 30 por cento né bom free float os dados contáveis também chamada econômica chamados econômico-financeiro vamos ver aqui no site fundamentos 16,80 cotação PL abaixo de 15 tá bom PVP tá acima do valor patrimonial essa cotação né crescimento a receita de 15.7 bom as margens estão boas superiores a da Fiori Roy Rock também muito bom dívida super controlada excelente gestão né gente patrimônio líquido cerca de 922 milhões de reais teve lucro nos últimos 12 meses nos últimos três meses uma boa empresa que você acha ativo positivo crescente patrimônio líquido idem né receita também nunca teve prejuízo 2017 para cá pagou provente lucro crescente muito bom né o histórico de cotação um pouco lateralizada acredito que com essa fusão acredito que com essa função com a Fiori ela vai seguir o padrão da Fiori né mais crescente ainda cotação mais lucro tá bom o que é que você acha desse casamento vocês gostaram Qual a opinião de vocês se você não se inscreveu se inscreva no canal para fazer parte desse projeto de liberdade financeira ative o sininho curta comente compartilhe com pelo menos cinco contatos seus tá para fortalecer o canal e deixo para você mais dois links aí duas telinhas de vídeo para você se aprofundar na educação financeira e investimento tá bom obrigado grande abraço